Olá você que nos acompanha, nós estamos aqui na Manfair Máquinas e Ferramentas em Xancherê para falar da Feimanfair, olha dias 4 e 5 de março, nosso amigo Marciano que está aqui do meu lado vai falar sobre esse grande evento marcando 10 anos da Manfair e olha com uma programação super especial Marciano, o que você já está preparando que você pode contar para o pessoal que nos acompanha, olá você Olá Eder, olá amigos que nos assistem, com certeza 10 anos, 10 anos deu muito trabalho e a gente preparou aí várias atrações legais para esses dois dias, nós teremos prêmios que se acumulam a 10 mil reais então o cliente pode vir na loja, pode preencher cupom, nós teremos prêmios, até eu vou falar para ti aqui os prêmios que nós teremos, que são muitos prêmios, um desses prêmios é você curtindo, compartilhando um post que está lá nas nossas redes sociais, então tem todos os passos bem certinho para você estar participando nós estaremos sorteando 500 reais em dinheiro no dia 7, então dia 6 é no domingo o aniversário da Manfair e no dia 7 nós estaremos sorteando esses 500 reais em dinheiro para quem participar das redes sociais então a feira é dia 4 e 5, como o Eder falou, na sexta e no sábado, sem fechar ao meio dia nós teremos o caminhão Demo Truck da Makita, que é um caminhão forrado de ferramentas que o cliente pode vir testar teremos lançamentos de produtos nesse dia também, produtos inovadores, diferenciados teremos o pessoal da Tramontina Pro, que estará com o carro também todo ele lotado de ferramentas para o pessoal estar demonstrando, fazendo testes em produtos e a Well Division também, então você que quer soldar, fazer esses trabalhos também teremos o pessoal da Well Division e para a premiação, perdão o que eu estava falando, um dos prêmios então é a rede social primeiro prêmio em dinheiro, nós estaremos sorteando em dezembro, mas você já pode preencher os cupons que é dos 10 anos, 3 mil reais o primeiro prêmio, mil reais o segundo prêmio, 500 reais o terceiro prêmio e quarto prêmio 500 reais, esse prêmio em dinheiro, sortearemos em dezembro mas a partir da feira estará sendo lançado mais 6 prêmios em vale-compras então, primeiro prêmio 2.500 reais segundo prêmio 1.000 reais, terceiro prêmio 500, quarto prêmio 500 quinto e sexto prêmio 250 reais cada, esse é em vale-compras esses prêmios em vale-compras estaremos sorteando no dia 7 também na segunda-feira, juntamente com o prêmio da rede social então você vai vir na Manfair, vai conhecer novidades, vai testar produtos, vai conhecer toda a nossa gama de produtos que nós temos vai concorrer a prêmios em vale-compras ou em dinheiro também que legal, e olha, pra quem gosta desse universo de ferramentas, de máquinas e tudo mais vira um parque de diversões a Feynman Fair, porque você vai poder realmente ver o equipamento sendo utilizado e aí com certeza fica muito mais fácil de você tomar a sua decisão de compra e optar por um produto ou outro porque esse é o objetivo, é facilitar a vida das pessoas e aproveitar condições especiais pra esses dois dias, né Marciano? Com certeza, Éder, nós somos já uma loja especialista, então há oito anos nós temos o selo pro especialista da Maquita da Tramonti nós temos também selo pro Amigo, enfim, nós somos uma loja especialista em máquinas e ferramentas seja ele robista, desde você que quer utilizar em casa um aspirador de pó, uma furadeira, enfim, pra trabalhos domésticos até a linha industrial, então nós atendemos públicos variados de todo o Brasil, da nossa região e de todo o Brasil nós encaminhamos pra qualquer lugar do Brasil também, mas específico pra esses dias, a gente convida o pessoal da região não só de Chancherema, mas de toda a nossa grande região, que prestigiem o nosso evento, é bacana, por quê? porque nós teremos lançamento de produtos, vários produtos, a bateria também, né, desde refrigerador, né, que resfria e aquece na mesma equipamento, nós teremos aí lixadeiras diferenciadas, produtos aí furadeiras, esmerilhadeiras, em vários produtos desde a linha robista até a linha industrial, então você, hoje, com um equipamento, só com uma bateria você utiliza em mais 360 modelos a mesma bateria, então você faz uma compra de um produto com a bateria e depois utiliza em vários outros produtos. A gente não fala que é o futuro bateria, o futuro não é bateria o presente já é bateria, o pessoal já tá utilizando e você que ainda não tem produtos da bateria, vale a pena porque você está ficando já pra trás, já, porque o pessoal já utiliza muito então montagem industrial, metalúrgicas, móveis, linha de casa também robista você, temos aspiradores de pó aí, que também não faz barulho, fácil utilização, criança pode utilizar e olha só, detalhe interessante, que nós temos um público bacana de mulheres, muitas mulheres nessa linha também essas mudanças que tivemos aí nos últimos tempos, a linha feminina está adquirindo muito produto pra fazer trabalhos também, então a inserção de mulheres bastante no mercado, nesses mercados industriais está trazendo bastante esse público pra nós também, então é bem interessante, vale a pena você marido pode vir, que o pessoal normalmente fala, né, do marido e tal, o homem gosta desse seu universo mas convite também pras mulheres virem, porque nós teremos aspiradores de pó, também a bateria, furadeiras vários equipamentos voltados também pra linha feminina, que já utiliza bastante esses equipamentos, Ed. Com toda certeza, então tá feito o convite dia 4 e também no dia 5 de março vem aqui pra Manfair em Xancherê, que com certeza você vai se surpreender com a Feio Manfair Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima!